Oi gente, tudo bom com vocês? Então, eu estou aqui junto com a minha mãe. Oi galera, tudo bom? Saudade de vocês. É, e estamos aqui no Dança das Cadeiras da Páscoa. Uhul! Uhul, filho, achei tão bonito esse cenário. Parece uma ilha. É, e é uma ilha, né mãe? Puxa, achei bonito mesmo. Gente, então, é uma dança de cadeiras. Acho que todo mundo sabe que quando a música parar, a gente tem que ir na cadeira. E quem ficar de fora da cadeira, tem que sair do jogo. E eu dançou. É assim. Ai, eu brincava disso quando eu era criança, filha. Acho que eu vou ser a primeira a sair. Então, vamos lá, gente. Vai começar. Ai, meu filho, eu estou na fila, minha criança. Vamos, vamos, gente. Mão pra trás. Quem não é inscrito, se inscreve no canal, dê um like. Ai, de costas. Parou! Gente, consegui, meu, também. Sentei, sentei. Ai, meu, amanhã. A gente conseguiu. Uhul! Tá, não era a gente. Ai, já não fui a primeira. Gente, feliz Páscoa pra todo mundo, né? Mesmo que estejamos na quarentena. Vamos lá. Ai, já, 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 consegui. Uhul, bobi, eu dançou. Ai, tô nervosa. Ai, também, mãe. Estamos entre os quatro. Finalistas. De ré. É. Isso aí, vamos que vamos. Parou? Ai, uau, uau, uau. Dançei. Gente, a mãe não conseguiu. Ela continuou dançando, mas vamos lá, que eu ainda estou no jogo. Eu estou dançando pra você. Like, like, like. É, isso aí, gente. Se concentra, filha. Para a música parar. Ai! Ah! Tá bom, gente. Vamos de vez. E aproveitando que nós paramos. Gente, se... Seguem... Quem tem TikTok? Seguem lá o meu Naruto, né? O Naruto do nosso canal. Nosso mascote do canal, né, mãe? O nome é... Vai aparecer aí na tela o nome. É... Descrição. Na... Naruto... Oficial. Então, vamos lá, né? Vai aparecer aí na tela e na descrição do vídeo. Então, vamos começar. Se inscreve no canal e dá um like. Like, like, like. Nesse vídeo eu quero... 25 likes. Do Naruto? Ok. Não, desse vídeo. Esse aqui? Sim. Ai, eu estou doida pra chegar no mil. Ah, eu estou nervosa. Estou bem de... Ah, lá. Foi a primeira a sentar. Gente, conseguimos. Eu e a mãe estão sempre sentando um atrás do outro, mãe. É, filha. Nós estamos sempre juntas. É, gente. Não vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uhul. Vamos sair. Que atenção quando a música parar. Não vale quando eu canto. Não. Gente, agora eu que saí só tá mãe. Então, vamos lá ver a mãe. Filha, graça por mim. Like, 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 galera. Batei palmas. Gente, vamos baixar, mãe. Ai, estou nervosa. Eu e essas crianças aqui. Mãe, presta atenção, hein? Vou ganhar. Vai, mamãe. O cara está grudando em mim. Vai, mamãe. Fui. Corre. Corre. É. Aê, mamãe. Estou ficando boa. Gente, a mamãe está competindo com uma menina. Sou finalista. Finalista. Aham. Aham. Ai, meu Deus. Vai, mãe. Tem que encostar na cadeia. Ela tá roubando. Vai, mãe, vai. Estou indo. Vai, vai, vai. Vou ficar perto da frente da cadeia. Vai, mamãe. E... Aê! Ah, não acredito que ganhei. Ganhei. Gente, primeira vez que a gente joga e minha mãe já ganha. Aham. Eu falei pra você que eu jogava isso quando eu era criança. Não, e não era jogo, não. Boa, mãe. Era na cadeira mesmo. Conseguimos. Agora vamos lá. Nossa, agora veio uma galera, hein? É. Tem um monte de pessoa. Cuidado. Tantantantarararara. Arrasamos, filha. Ó, o carinha do chapéu se mexe. Foi a primeira a sentar, gente. Ah, de novo. Nós estamos juntas. Uma de costas pra outra. É. Sobrou uma. Ok. Então vamos. Bobiô, dançou. Já era, galera. Aham. Aham. Eu quero ganhar. Você já ganhou, mãe. Eu quero ganhar de novo. Não. De novo. Não vale. Sim, tô igual criança. Quero, 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 quero. Ai. Foi. Ai. Sentei. Dançou, velhinho do chapéu. O garoto disse o quê? O quê? Ele dançou. Ele sentou no meu colo. Ele sentou em cima de mim, filha. É que tu não viu. Foi ufa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Porque eu sou muito esperta. Eu sou muito ratona. Ai, caramba. Acabou. Eu fiquei... Gente. Sai, lourinha. Gente, eu fiquei mexendo na câmera e eu nem percebi que já tinha parado. Tem que ser esperta. Cola comigo que isso vai se dar bem. Vambora. A élmã morre, né? Empurra, empurra. Empurra. Quando a gente era pequena, a gente empurrava o colega da frente, puxava a cadeira. Você tem, filha? Ah, filha. Ah, gente. Põe, 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 põe. Gente, mas eu fiquei em cima. Vocês viram que eu estava em cima. Eu sou da geração das outras cadeiras, minha filha. Gente, olha aqui. Essas pedras são lindas, né? Olha aqui. Tem várias colorias. Filha. Ih, eu vou saber que eu vou perder. Eu fico ansiosa. Nossa, gente. Ai, vai parar a música. Gente, tem uma... Vai, mãe, vai. Tô indo. Mas você ficou parada. Ai, mãe. Você conseguiu, mãe? Não, filha. Ai, gente. Nós não... Me empurraram, filha. Não valeu. Gente, voltamos aqui. Então, vamos lá. Esse menininho ganhou, né? Vamos ver. O rapaz do boné. É. Parabéns, Zé do boné. Então, like, like, like. Se inscreva no canal. Nós estamos preparando uma surpresa para os 700 inscritos, né, filha? É, vamos lá. Vamos lá. Teste atenção. Teste atenção. Teste atenção. Vai começar. Ih, o cara do chapéu voltou, filho. Foi ele que me empurrou. Consegui, mãe. Você também. Eu sei. Fera. Você não disse nada, minha mãe. Ai, eu fiquei ansiosa procurando você, filha. Tá, minha mãe. Desculpa lá. Então, pá. Eita. Eita, morre uma. Todo mundo passando um por cima do outro. É, né? Igual criança. Balando. Puxa a cadeira. Vambora. Sai gritando por aí. Quando a música parar, não vale chorar. Sai gritando. Sai gritando, né, mãe? Eu grito o tempo todo, filha. Desculpa. Sentei, sentei. Meu, mãe. Você sentou, filha? Meu, sim, sentei. Eu sentei do outro lado do mundo, gente. Olha ali, mãe. E olha ali. Boa. Vamos, boa. Pelo menos não fomos as primeiras, filha. Olha aqui, mãe. Somos juntinhas. Vamos ver se a gente consegue sentar uma do lado da outra. É. Ué, todo mundo parou pra mim. Aê, boa, gente. Like, like, like. Se inscreva no canal. Se inscreva. Dê muitos likes. Gente, quase que eu não consegui. Vocês viram, né? Sim. Olha, menina. Eu não podia ter vindo pra cá, né? Ah, não sei. Eu não sei, filha. Tem um lugar de... Gente, aê, boa. Eu tinha ficado parada, né? Uhul! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ainda emocionada nessa ilha. Achei linda. Eu também. Um monte de ovo. Pedras coloridas. Não! Vai, Senta. Ah! Quém, quém, quém. Gente, eu... Ouviei? Dança. Estava falando pedras coloridas. Mãe, eu peguei seu lugar. Foi você, filha? É, mas eu já tava acertado. Você veio no mesmo lugar que eu. Gente. Vai, filha. Eu tô torcendo pra você. Eu tô parada. Você bugou? E a menina também tá bugada. Ai, não acredito. Gente, eu buguei completamente isso aqui. Vai que você volta. Gente! Eu consegui! Consegui, gente. É meio... Meio bugado, né? Menina, me chamou de hacker. Eu não sou hacker. Hacker, ó. Ah, porque você ficou bugada e conseguiu sentar? Você é metido. Ah, eu acho que você... Ela disse que você é metido. Sim. É! Gente! Toma, toma, toma. Gente, treta na internet. Toma, toma. Bobiola passou. É. Isso aí, filha. Tem que ser campeão. Vamos ganhar aquele troféu, hein? É, vamos tentar. É, da Pascua. Ah, menina, que é hacker. Pá, pá, pá. Não, não. Uh, gente! Eu ia sentar no colo desse menino. Sentou no colo. Todo é boa junto com o menino. Era pra valer, ia sentar no colo. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dê seu like. E tchau. Tchau, galera. Like, like, like. Segue o Narusebas aí, hein? Chega o Naruto. Naruto off. Tchau, tchau.